Vou falar rapidamente sobre o nosso grupo de Taiko, tá? O nome do nosso grupo, que é o grupo que vai se apresentar agora, chama-se Ryukyu Koku Matsuridai, tá? A tradução literal do nome do nosso grupo é Tambores Festivos do Reino de Ryukyu, tá? Ryukyu é uma região que fica do extremo sul de Okinau, do Japão, né? É uma região que é conhecida como Okinau E as pessoas que moram lá, eles têm uma cultura e costumes muito diferentes do restante do Japão, tá? A região de Okinau, ela é conhecida também por ter uma paisagem paradisíaca, né? Por ser um lugar muito bonito Então, pra vocês terem uma noção, as ilhas de Okinau, as praias de lá são comparadas com as ilhas Novaí, Fernando de Noronha e lugares assim que são lugares muito bonitos A região de Okinau, tá? E né N out! A região de Okinau, tá? Eu acho que é um lugar bastante A região de Okinau, tá? Tá? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.